Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no Projeto de Instruir o Vestibular da ESA 2022, prova de Matemática, questão 14, é a última de uma prova que privilegiou a Bessa, a função modular, por isso a gente vai dar uma caprichada aí, inclusive com solução alternativa, beleza? E diz o seguinte... O produto de todos os números reais, então, na hora que a gente achar o resultado, a gente vai ter que multiplicar o resultado, né, que satisfazem a função modular. Módulo de x menos 3 é igual a 18e, p. Então, o valor de p é igual a... Gente, primeiro a solução algébrica que eu acredito que vocês devem estar cansados de ver, né? Então, olha só. O que você tem dentro do módulo? 3x menos 12, legal? Então, vamos igualar a zero para descobrir 3x é igual a 12, x é igual a 4. Então, a função modular vai ter o seguinte comportamento. Para x maior ou igual a 4, você não muda o sinal. Para x menor do que 4, você vai ter que multiplicar quem está lá dentro ou quem está lá fora, né, por menos 1 para poder achar a igualdade. Então, vamos lá, ó. Para x maior ou igual a 4, o que eu vou ter, ó? 3x menos 12. Então, não modifica, porque esse resultado aqui de dentro já vai estar positivo, ou igual a zero. vai ser igual a 18. Então, 3x é igual a 18 mais 12 é 30. Então, x vai ser igual a 10. Essa é a sua primeira possibilidade. Legal? E para x menor do que 4. Aí você vai ter que inverter o sinal aqui, ó. Então, menos 3x mais 12. que é até um artifício, tá? Eu vou usar ele para vocês verem que dá no mesmo. Troca a ordem aqui, ó. 12 menos 3x. Quando você troca a ordem, você acaba trocando o sinal de quem está aqui dentro. Tá legal? Dá no mesmo. É igual a 18. Então, você vai ter que menos 3x é igual a 18 menos 12. menos 3x, então vai ser igual a 6. Então, x vai ser igual... Nossa, esse x ficou horroroso. Esse x vai ser igual a 6 dividido por menos 3. Então, teu x é igual a menos 2. Para matar a questão, você está querendo saber o produto dessas duas crianças, né? Porque essa é a pergunta, tá? Então, o produto vai ser igual a 10 que multiplica menos 2. Isso aí vai dar menos 20 e essa é a resposta. Legal? Mas não me abandona, não. Porque vamos fazer essa aí com solução gráfica? Nesse caso, não precisa. A solução algébrica, eu acredito que seja clara e tudo mais, mas se fosse maior ou igual, por exemplo, você teria que ter uma visão gráfica do que está acontecendo. Teve questão assim aqui, né? Nesse mesmo vestibular. Mas vamos lá. Primeiro, eu vou construir a função 3x menos 12. Então, com que carinha ela vai ter? Primeiro, vai começar do menos 12. Está aqui, ó. Quando meu x for igual a zero. E a partir daí, eu vou fazer uma função com essa inclinação aqui, de 3 para 1. Legal? Caneta retinha aqui. de 3 para 1, vai passar por esse ponto aqui, ó. Deixa eu marcar esse ponto que vai facilitar, ó. Aqui, aqui. Passa por esses dois pontos. Então, essa função aqui é a função f de x é igual a 3x menos 12. enxergar aí. Beleza. Em cima dessa, eu posso construir minha função modular. Vou mudar aqui de cor, porque agora eu quero fazer a função g de x é igual ao módulo de 3x menos 12. e faltou espaço aqui, né? Deixa eu... e de x é igual ao módulo de 3x menos 12. Beleza? Então, caneta retinha na mão. Está ela aqui. Aonde ela é positiva, nada muda. Onde é negativa, a partir daqui, eu vou rebater ela para cima. Então, vou achar aqui três pontos, marquei aqui, ó. E lá vou eu. Está aí. Está aí a minha resposta. Legal? Ela vai ter essa carinha aqui. Aí, no caso, o que eu tenho que confrontar é com x é igual a 18. Deixa eu até dar uma caprichada aqui que vocês vão ver o resultado graficamente bonitinho. Assim, ó. Bem caprichado. Então, eu vou fazer aqui, ó. Uma função, sei lá, j de x que é uma constante igual a 18. Isso vai ser um patamar que vai passar por aqui, ó. Você pode fazer as contas, tá? Você pode fazer as contas à vontade que eu já fiz ali para ter os dois resultados, ó. Então, um está aqui e o outro está aqui. Como eu fiz isso muito caprichado, muito bonitinho, olha como é que bate aqui bonitinho no 10 e no menos 2. Legal? E essa seria a solução gráfica. Aí você fala assim para mim, Remo, para esse caso particular isso ajuda muito pouco. mas digamos que ao invés de você ter algo assim, você tivesse algo aqui como, por exemplo, uma parábola passando por aqui e você quisesse descobrir quem é maior ou igual, maior do que, ou menor do que uma função da outra, aí isso passa a ser, a solução gráfica passa a ser muito útil porque quando você trabalha com função modular você tem que ter um cuidado enorme com esse tipo de coisa aqui, ó. E para a função isso nem sempre é simples. Por isso que eu valorizo a gente ter uma visão gráfica do que está acontecendo que além de ficar muito bonitinho, né, vamos combinar, fica uma solução super bonita, também te dá uma visão clara de o porquê você ter duas respostas aqui, ó. Beleza? É essa a conversa que eu tenho contigo e isso encerrou a correção da prova da ESA, né, com todas as questões bonitinhas publicadas na playlist, né, que a gente tem playlist aqui da ESA, se eu não me engano, desde 2018, então 2018, 2019, 20, 21 e 22, já tem cinco provas da ESA, totalmente corrigidas aqui. É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia, deixa o like aí, compartilha com os amigos se gostam do trabalho com os inimigos se não gostam tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal que tem um montão de recursos para te ajudar e no mais, aquele enorme abraço. e aí, e aí, Vamos lá.